Nosso último vídeo, porque sabadão tem evento aqui na Vander Riffes. E aí, Vander, estou tranquilo? Não muito tranquilo, é correria, viu? Bastante correria aqui, graças a Deus. Maravilha. Aliás, a loja sexta-feira não abre, porque, cara, vocês vão ficar no preparativo final pra deixar tudo organizado, certo? Isso, sexta-feira a gente não vai abrir a loja, a gente vai estar só aqui na organização, colocando preço em tudo, organizando tudo, deixando tudo os corais certinho pra galera, pra sabadão atender o pessoal aí. Sensacional. No último vídeo revelamos muitos valores, se você não viu, tem um card aqui em cima. Hoje nós vamos focar nos peixes, porque desceu os peixes da quarentena, estão preparados pra ir embora pra casa do aquarista. É isso aí, Vini, bastante peixe aí pra galera. Maravilha, eu quero mostrar, vamos lá. Wanderson, tem peixe pra caramba, hein, cara? Bastante. Olha só, que sensacional, meu. Vamos lá, bateria lotada, vamos começar pelo Firefish. Vai ter promoção do Firefish? Vai ter promoção, Vini. E vai sair por quanto? 180. 180 reais, você leva o Firefish embora. Vou repetir, porque vale a pena, porque eu sei que isso aqui vai ser o grande tchan. Hepatos, cara, vai sair por quanto? 350, Vini. 350 reais, olha só que sensacional. Wanderson, que mais? Vamos no Boxfish, cara? Clássico. 380, Vini. 380 reais. Lembrando que também tem parcelamento pra peixe, né? Também tem parcelamento, amigo. Também tem parcelamento. Vamos agora então aqui nesses caras aqui, pode ser nesses gobs? Isso, tem o Diamond. Boa, esses caras não saem por quanto? 180, Vini. 180 reais. Vai pro seu aquário. Tem o vizinho dele aqui também, se quiser mostrar. Ah, Midas, olha aí, lindão. Vai sair por quanto? 380, Vini. 380. E tem vários, estão espalhados pelo aquário, certo? Tem, tem umas 10 unidades. O Bangai tá aqui também, vamos aproveitar, vamos nele. Vai sair por quanto? 220. 220 reais. E esse cara maravilhoso aqui? Os Anjos, lindão, comendo ração. Hã? 500 reais, Vini. 500 reais. Agora, esse cara aqui, eu posso falar, é um GGG gordão, meu. Esse aí tá enorme, gente. Sensacional. Powder Blue vai sair por quanto? 600 reais, Vini. 600 reais. Sensacional. Vamos lá, tem bastante coisa. O que mais que a gente pode revelar nesse vídeo? A gente já falou do Fox. Fox Face vai sair por quanto? 320. 320 reais. Mandarim Spotted. E esse vai sair por? 180. 180 reais, olha aí que especial. O mandarim Red Green. Red Green, olha só. Vai sair por quanto? 280. 280 reais. 280 reais. Bom, tem bastante peixe. Se você viu um peixe que você tá procurando, qualquer coisa chama, liga antes, não tem problema nenhum. Tem o telefone aqui de atendimento, chama no WhatsApp, mas esses valores são exclusivos para o sábado, é isso mesmo? É isso mesmo, Vini. Maravilha, vamos lá que tem muito mais. Wanderson, um desses caras aqui é pro primeiro da fila. Tá separadinho, certo? Isso aí, Vini, tá separado. E aí, é pro primeiro. Aqui, a gente tem premiações pro segundo, que vai ser esse kit aqui da barraca, é isso mesmo? É isso mesmo, Vini. Sensacional. Leva tudo. Leva tudo. Olha só. Terceiro lugar. Terceiro lugar é a camiseta da Tropical. Boa, legal. E o quarto lugar? É o fosfite e o boné. Que lindão o boné, cara. Sensacional. Lembrando que tem muito brinde, vai ter amostra de ração também. Então, no menos, 50 amostras aí pros 50 primeiros, certo? Isso, isso. Vai ter bastante amostra aí da Ostra da Riga. Wanderson, isso aqui tá com cara de importadora. Mas é uma loja, cara. Estamos em Guarulhos e tem sabadão um baita de um evento, uma festa. 11 anos de Wanders Riffs. É isso mesmo, Wanderson? É isso aí, Vini. E nessa festa, quem ganha o presente são os aquaristas? É isso aí. O cliente que vai ganhar o presente. Sensacional, cara. Olha só a quantidade de Hammers disponíveis. E ó, pra surpreender, não é a boca, é a peça. É isso mesmo, cara? É isso aí, Vini. É a peça. Olha só que sensacional. Vai sair por quanto cada peça dessa? 80 reais. 80 reais. Por incrível que pareça, 80 reais. E tem duas bocas, tem três bocas, tem de tudo quanto é jeito, você chega e escolhe. É isso aí? É isso aí, Vini. Maravilha, cara. Temos as cerejas do bolo também, já falamos no vídeo anterior, mas vale a pena lembrar. Já filmamos algumas, chegou algumas novas, que estão aqui, tá ficando aqui. Boa, boa. Olha só. Sensacional, Vini. Top de linha, Vini. Sensacional. A ira, a coloração top, top, top. Linda, linda. Vai sair por quanto? As acantofilhas de manto, 2,600. 2,600. Vai embora. Vai embora. Sensacional. Bastante acan. Legal, lindas, hein? Também não é por boca, é a peça. Certo. Bastante goniófora e alveófora. Boa. Aquele preço, um preço pras duas, 60 reais. 60 reais. É só escolher bastante goniófora ou frog. Certo. Tem uma peça de frog, vai tá saindo 180 reais. 180 reais, vai embora. Open, 400 reais. Sensacional. Globo e sinfilia, 600 reais. Aí tem os bales a partir de 750, tem os bales de 580, tem os bubbles de 2,99. Certo, 2,99. Vai ter os plates de 80, os plates de 120, e os plates de 260. Maravilhoso, cara. Bastante energia de 50 reais. Sensacional. Aquelas que pulsam. É, umas pessoas nas leis também. Linda, olha só que variedade. E, Wanderson, essa bateria tá lotada. E aqui tem muita coisa pro sabadão, é isso aí? É isso aí. Vamos lá, cara. Zoandos e palitoas. Essas pecinhas aqui vêm 30 reais. Altamente recheadas. E olha a coloração. Coloração top. Agora daqui. A partir daqui da Montifla Capricórnio. Montifla Capricórnio, 10 reais. Cobre, 10 reais. Cepola, 10 reais. Murch, 10 reais. É, GSP Metallic, 10 reais. 10 reais. Escalitou, 10 reais. Não importa. Escolheu é 10 reais. 10 reais. O que tá na base, 10 reais. E tem muito mais. Vamos lá. Aí aqui a gente tem Dunka de 130. Tem John Dele de 90. Tem Pissaruncora Gold de 50. Aí tem as outras mudas de Chalice, 50 reais. Tem Clóvis Green de 50. Tem Murches variado de 50. Sensacional. Tem Clóvis Papai de 25. Aí, é da mesma forma. Do Papai até o final, qualquer muda 25. 25 reais. Olha o padrão dessas peças. 25 reais. Olha a coordenação desse Chalice. Tem bastante Lepidastréia. Tem bastante Platigira. Galaxéia tem bastante. Plástico tá chegando mais aqui. A gente deixou até o Esparra dela que tá chegando aqui. Boa. Bastante coisa na pressão, Vini. Sensacional, cara. Wanderson, é nossa última chamada. Fica aí o convite pro pessoal. É sabadão, dia 24, a partir das 10 horas. Lembrando, vai ter importadores aqui no dia presente. Pessoal da Boxfish vai tá aqui. Tropic Marim. Vão tirar dúvida de produtos. Vão tá com o stand aberto. Cara, é um dia de festa. É um dia de festa. Lembrando, o pessoal da Eco Reef também vai tá aqui. Ah, muito bem lembrado. Eco Reef presente também aqui no evento. É isso aí? É isso aí, Vini. É isso aí, pessoal. Aguardamos vocês no sabadão. A partir das 10 horas nessa baita festa. Fechou, Wanderson? Fechou, Vini. Valeu, cara. Até sabadão. Até sabadão. Até todos.